Quando eu falei da atividade, e que eu disse que eram três folhas, lembram disso? Teriam que classificar três folhas. Eu não consigo entender por que que isso acontece assim, né? Porque foi tão falado, três folhas, três folhas. Observa as três folhas, pega a chave de classificação na página, acho que era a página 85, né, se eu não me engano. É, pega a chave de classificação, uma chave de classificação pequenininha, né? Tava ali, certo? E tem gente entregando uma folha rasgada ainda, não dá nem pra ver direito o que que é. Pela folha, como é uma monocotiledônia, eu já sei que não é uninérvia, né? Então, assim, tomem cuidado, é uma coisa fácil de fazer, muito simples, é um trabalhinho muito simples, mas que puxa a vida, tem que ter o mínimo de cuidado. Pensa, gente, ó, tudo que eu vou fazer na vida, eu tenho que pensar. Se eu tô mandando um trabalho pra minha professora, onde eu tenho que classificar uma folha, aí eu boto a folha, boto embaixo qual é a classificação dela, só que a folha não dá pra ver as nervuras. Como é que eu vou saber se acertar ou não, se eu não tô vendo as nervuras? Vocês conseguem entender isso? Então, é o parar pra pensar, sabe? Todo mundo aqui tá trancadinho dentro de casa, ninguém sai fora do pátio, nunca saiu, nem nada? Ah, eu saio bem às vezes pra ir na rua, aqui no meu pátio. Então, qual é a dificuldade em conseguir três folhas diferentes? Hein? Me digam. Nenhuma. Nenhuma? É impossível. Mas agora o dever de dentro, um monte de folha caiu, e caiu dentro do quintal. Então, assim, ó, sabe o que dá vontade de fazer? De passar umas atividades bem complexas pra vocês, pra que vocês realmente tenham que parar pra pensar. Porque a gente faz as coisas pra ser mais lúdico, pra ser mais simples, pra ser mais, sabe? Mas vocês não colaboram, gente. A maioria faz qualquer coisa. Bota lá numa folha de papel uma folha rasgada e acha que tá entregando um trabalho excelente, certo? Sem contar que um monte de gente não entregou ainda. Quanto tempo nós estamos com essa atividade? Hein? Acho que umas duas semanas. Umas duas semanas pra pegar três folhas diferentes, chegar na página 85, classificar pelo que tá ali, e mandar pra professora. Qual é a dificuldade? Aí, um manda uma folha rasgada, uma rasgada. Eu fico pensando, o que que dá na cabeça de um aluno pra mandar isso pra um professor? E achar que é um trabalho? E achar que é uma atividade feita? E sem contar que eu mando o recado, né? Já mandei recado pelo Classroom pra vários aqui. Não foi só um aluno que fez uma folha só. Já mandei repetir trabalho. Dos que eu mandei repetir, o único que repetiu foi o Kian. Tá? Que daí, o que que eu posso pensar do Kian? Que ele é um guri que tá atento. Que ele tá lendo as coisas que estão sendo colocadas. Que ele manda, mas não é pra se livrar. Ah, mandei. Agora deu. Sabe? Não. Ele foi lá, olhou o recado, pegou as orientações, fez de novo. Então, o que que eu avalio disso? Que é um aluno que tá atento. Agora, um aluno que me manda, mandou de cara, assim, foi um dos primeiros que entregou. Aí eu aviso, olha, o trabalho não tá completo. Eram três folhas. Até agora, nada. Não refez. Significa que nem olhou mais. Ontem eu mandei recado pra um que me mandou um pedaço de papel com uma folha rasgada, escrito Unineve, ainda tava errado. Quer dizer... O que que vocês estão querendo, gente? Sério? Não tô falando pra aqueles que já fizeram, que tá tudo certo, tá? Me desculpe até, tem que ouvir, mas eu não tenho outro canal pra fazer isso, né? Certo? Então, se liguem, tá? Se liguem, porque eu vou apertar o negócio. Se não tá dando assim, vamos botar pra derreter aqui, de uma vez por todas. Certo? Então, todo mundo que mandou, vá lá no Classroom, vá lá ver se tem recado meu, se tem correção pra fazer, se tem que fazer de novo, porque senão vai ficar com o I na nota e deu. E se eu não me engano, o prazo é até amanhã, né? Não tem? Mas se não for, se eu não estipulei prazo, eu vou estipular. É até amanhã. Tá? Até amanhã, às 23h59, tem que entregar isso. E bem feito. Tá? Senão vai ficar com zero nessa nota. Faz duas semanas, gente. Mas eu acho até, acho que até faz mais que isso. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Nós não terminamos ainda a parte de protistas, tá? Porque ainda faltou falar sobre as algas, né? Eu não falei ainda, né? Só falei um pouquinho sobre as algas... Ou falei já? Acho que eu não falei ainda sobre as algas microscópicas, tá? Então, mas antes de falar sobre as algas microscópicas, ontem alguém aqui, alguém falou de malária, né? Então, eu vou passar pra vocês duas animações que mostram... Tem um monte de nome. Vocês não têm que ficar se preocupando com os nomes que vão aparecer, tá? Porque vão aparecer, vocês sabem que em biologia é assim, né? Tem uma não malhada, sem fim. Então, não se preocupem muito com o nome. Se preocupem mais em entender como é que acontece a transmissão. Eu acho que muita gente aqui que já viajou, que já foi pro norte, por exemplo, e que já teve que tomar a vacina, né? E toma vacina contra a malária, né? Porque é um problema bem sério, né? E principalmente naquela região lá. Ele é mais endêmico, né? Mais numa... Mais pra região norte, né? Nordeste não sei se tem tanto. Hã? Que verdade. É mais o quê? Característico. Sim, é endêmico, né? Acontece mais naquela região. Pra cá, pro sujo, é mais difícil. Mas a gente já viu casos, tá? Já viu alguns casos, tá? Então, essa doença, ela é provocada por um protozoário, certo? E como a gente tá vendo o protozoário, e como ontem foi falado malária, eu resolvi mostrar em duas animações, porque a malária, ela acontece assim, ó. Primeiro, como é que o mosquito que tá infectado contamina o homem, tá? Mas também, como é que um mosquito sadio pode se infectar, tá? Com o protozoário, certo? Então, eu vou passar essas duas animações pra vocês, eu acho que vai dar uns seis minutos, no máximo, e aí a gente volta e termina o conteúdo, certo? Não, não, não é isso. Ciclo biológico do plasmódio no homem. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio, que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o anófilis. A malária possui um ciclo complicado com duas partes, uma no homem e outra no mosquito. Observe com bastante atenção como ocorre o ciclo biológico do plasmódio no interior do homem. Quando uma fêmea infectada do mosquito, o anófilis, pica uma pessoa, ela injeta saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoítos, que são as formas infectivas dos plasmódios, estão na saliva do inseto e serão lançados na corrente sanguínea. Pelo sangue, estas células migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado. Assim, inicia-se a infecção de malária. Observe que nos hepatócitos, os esporozoítos se multiplicam assexuadamente, dando origem a centenas de formas diferentes conhecidas como merozoítos. Veja que após diversas divisões, estes merozoítos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na circulação sanguínea. Já na circulação, os merozoítos invadem as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Estas células são os glóbulos vermelhos do sangue, que ajudam o transportando o oxigênio. Assim, o parasito inicia um período do seu desenvolvimento, conhecido como intraeritrocítico. No interior das hemácias, os merozoítos irão passar por alguns estágios de desenvolvimento. Observe com atenção as transformações que ocorrem. Durante o primeiro estágio, ocorre a diferenciação do merozoíto para trofosoíto jovem, também conhecido como anel, por causa de sua forma. Depois disso, o anel se diferencia em um trofosoíto maduro. Nesse período, os parasitos se nutrem bastante de hemoglobina. A hemoglobina possui ferro, que é um componente tóxico para o parasito. Por isso, o plasmódio cristaliza o ferro, formando um composto chamado hemozoína, que será aprisionado em um vacuolo. A hemozoína dá uma cor nas células infectadas, conhecida como pigmento malárico. Observe o momento da diferenciação do trofosoíto em esquizonte. O esquizonte é uma forma do plasmódio, que está em divisão celular e irá originar novos merozoítos. Os vários merozoítos que foram formados rompem a membrana da hemácia, caindo na corrente sanguínea, onde irão infectar novas hemácias, reiniciando a fase intraeritrocítica. A febre é um dos sinais mais conhecidos da malária. Dependendo da espécie do parasito, a febre aparecerá regularmente de 48 em 48 horas, onde será conhecida como febre terçã. Quando a febre aparecer de 72 em 72 horas, será conhecida como febre quartã. Esta febre se deve à ruptura maciça das hemácias. Então é assim? Tudo isso por causa de um pouquinho de sangue que eu suguei? Sim, e tem mais. Veja na próxima animação o que irá ocorrer no interior do mosquito. O profundo está mutado. Entenderam alguma coisa? Muito bem. Que os parasitas só se dão bem e que os hospedeiros só se dão mal. Pronto. Mas, olha, na verdade, o parasita, ele está no mosquito, mas o mosquito já pegou de alguém aquele parasita, né? Porque como ele é um hematófago, né? Se alimenta de sangue, o que é que acontece? Ele vai picar, vai estar sempre picando pessoas. Então, um mosquito, mesmo que ele não esteja infectado, se ele picar uma pessoa, né? Ele vai se infectar, tá? O processo é outro, é diferente, né? Do que acontece com o homem, né? Mas ele vai se infectar daí. Se ele picar uma pessoa doente, né? A pessoa que está com a malária, né? E quando a pessoa está com malária, ela fica muito, muito amarela. E vocês viram ali por que a pessoa fica amarela? Entenderam? Então, como coisa do ferro, do pigmento malário? É, exatamente. Porque o trofosoíto, ele fica se alimentando dentro da hemácia, né? A hemácia são os nossos glóbulos vermelhos, tá? Ele fica se alimentando dentro da hemácia de hemoglobina. E a hemoglobina tem ferro. Como o ferro é tóxico pra ele, ele cristaliza o ferro. Daí, ele cria um pigmento, né? Que é o pigmento malário, que é amarelo, certo? Vocês já viram, por exemplo, sangue, depois que seca, fica meio amarelado, né? Meio enferrujado, assim, né? E é aquela cor, né? Que o cara que está com malária, ele fica muito amarelo, né? E daí dá aquelas febres e tal, certo? Tem uma animação aqui que é sobre como o mosquito se infecta. Daí é o contrário, tá? É o mosquito sadio picando alguém que está com malária. Certo? Vocês querem ver essa animação também ou não precisa? Sim. Pode ser. Eu já assisti, mas eu quero ver de novo. Quem que já assistiu? Pode ser. Eu, Fabiola. Tu já assistiu, Fabiola? Sim, eu estava ontem copiando os slides que você mandou. Ah, tu viu no slide, certo. Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. O ciclo biológico do plasmódio no mosquito anófilis. O plasmódio é um parasito complexo porque apresenta diferentes formas durante o seu ciclo biológico. Mas preste atenção. Observe como ocorre o ciclo do plasmódio no interior do mosquito anófilis. Sim, professor. Quero ver. Observe que em algumas hemácias o trofosoíto não virou um esquizonte mas se modificou em outra forma. São essas? Ah, sim. Estão bem diferentes das outras. Pois é. O que ocorreu foi que o trofosoíto deu origem ao gametócito e esta forma é responsável pela reprodução sexuada do parasito. Quando um mosquito pica uma pessoa com malária injeta saliva com substâncias anticoagulantes e suga estes gametócitos juntamente com o sangue. No intestino do mosquito anófilis os gametócitos que foram ingeridos rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos então se transformam em macro e micro gametócitos. O micro gametócito corresponde ao macho. Este fecunda o macro gametócito que é a fêmea. Desta fecundação surge o zigoto e o zigoto origina o oocinetu. Então, professor, é agora que nós, mosquitos, nos tornamos transmissores? Ainda não. Veja. O oocinetu perfura o intestino do mosquito formando um oocisto, que é o local de desenvolvimento do parasito. Nesse momento, dentro do oocisto se iniciam várias divisões celulares. Formas conhecidas como esporozoítos se desenvolvem no interior do oocisto. Após romperem a membrana do oocisto, iniciam uma migração através do corpo do inseto até chegarem às glândulas salivares, onde irão se alojar. E agora, professor? Agora este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar, injetará novos esporozoítos na corrente sanguínea da pessoa, reiniciando o ciclo da malária. Tá? Era isso sobre malária, tá? O PowerPoint, ele tá bem mais completo, tá? Do que vocês têm no livro aqui. Ele tem mais coisas do que o livro apresenta, certo? Deixa eu botar ele aqui, ó, pra vocês verem. Só pra ver, eu não vou apresentar isso não, tá? Só pra vocês observarem aqui, ó. Ó, aqui ele traz, fala mais sobre as algas. Eu já falei sobre as algas, né? Que elas antes eram classificadas no reino vegetal, depois passaram a ser classificadas no reino protista, né? Todas são fotossintetizantes, todas têm substância de reserva, todas, elas podem ser unicelulares e puricelulares, tudo isso eu já falei, né? Então, aqui vocês vão encontrar a diversidade, tá? Das algas, certo? Ó, os dinoflagelados, as diatomáceas, tá? Como é que são aquelas ali algas unicelulares, tá? E aqui as algas pluricelulares, as algas pardas, como é que elas se reproduzem. Esse aqui é o sargaço, a gente conhece bem da praia, ó. As algas vermelhas, que tem aquela substância, muitas tem aquela substância tóxica que provoca a amarela vermelha, né? As algas verdes, que estão em muitos lugares, né? Tanto no ambiente aquático, como em locais úmidos, né? A gente encontra essas algas, tá? Aí tem os vários tipos de algas verdes, tá? Tem a importância deles, que eles são muito importantes na cadeia alimentar, né? Eu vou encontrar protista, né? Unicelulares protozoários, eu encontro formando plâncton, né? Na produção... Oi, oi? Ah, eu tenho uma pergunta. Essa alga que a gente come do sushi, sabe? Que tem no sushi do bar. Sim, sim. Ela é... Então, ela também é assim, tipo... Ela pertence ao reino protista, tá? Ela pertence ao reino protista, é uma alga pluricelular, tá? E as algas, gente, é que são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio no mundo, né? Por que ela fica pretinha? Ela é, na verdade, ela é desidratada, né? Ela é colhida e desidratada, certo? É bem interessante, tem alguns vídeos, né? Da produção dessas algas, né? Pelos chineses e japoneses também produzem bastante essas algas, mas que eles usam muita alga na alimentação, né? E como é... Tem vídeos mostrando como é que eles produzem, como é que eles colhem, como é que eles põem pra secar e formam aquelas lâminas, né? Que a gente usa no sushi, né? Geralmente, quando eu dou alga lá na escola, eu já fiz com os alunos sushi. Algumas vezes já, né? Já fiz comida, assim, né? Usando alga, tá? Mas dessa vez não vai dar pra fazer, né? Felizmente. Ah, só tão queria comer um sushizinho. Também queria. Ontem eu fiquei com vontade de comer sushi. Eu tava pensando o que mais faltava pra dar pra vocês e eu fiquei louca pra mandar pedir um sushizinho. O sushi é muito bom, não tem como. Então. Mas, então, daí são as algas que são as maiores produtoras de oxigênio, né, gente? No mundo, certo? E não são os vegetais. Porque, na verdade, o que que acontece? Os vegetais, né, eles são terrestres. Tem alguns aquáticos, mas a maioria é terrestre. E quando um vegetal respira, né, ele tá consumindo oxigênio também. Ele produz o oxigênio na fotossíntese, mas ele consome o oxigênio na respiração. E ele consome o oxigênio do ar, né? As algas é o contrário. Elas produzem oxigênio em excesso. Esse oxigênio vai acabar indo pra timocera, né? Mas ela consome o oxigênio que tá dissolvido na água. Então, ela produz mais oxigênio do que consome, né? E os vegetais, né, produzem oxigênio, mas eles consomem também. Então, na verdade, eles mantêm um equilíbrio entre os gases, tá? E a gente tem as algas na alimentação, né? São várias coisas. Tem sopa de alga, tem salada de alga, tem risoto de alga. É muita coisa de alga que se usa, né? Na indústria, ó, a gente tem várias coisas que são feitas, desde medicamento, né, até cosméticos, xampus, enfim, tudo, né? É usada na medicina, na fabricação de ração, fertilizantes e até sapato. Esse aqui é um sapato que revolucionou, né? Um sapato feito de alga, tá? Eu sugiro, como a Helena falou, alguns alunos costumam pegar o PowerPoint lá no WhatsApp, que eu coloco lá, né? E costumam copiar. Eu sugeriria que, assim, não copiassem tudo que tem lá, né? Usassem mais, copiassem aquilo que fosse mais importante, que complementa o que tem no livro, né? E usassem o PowerPoint para estudar para as provas e tal, né? Porque está mais resumido no PowerPoint, certo? Então, pessoal, nós temos uma tarefa para corrigir agora, tá? Que é da página... Foi a página agora, deixa eu ver. Ó, página 84. A gente tem uma tarefa que era de 3 a... 5. 3 a 5, né? Isso. Tá? Então, vamos lá, deixa eu ver. Maquim? Maquim? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É, cadê o Maquim? Saiu da aula? Ele entrou? Não, acho que ele está ali. Onde? Aqui, não estou vendo. O que saiu, acho que ele caiu. Ah, pode ser. Ele não está na aula. Não está na aula, né? Tá, então deixa eu ver... Pedro Blom. Pedro Blom? Está jogando, é? Ou está falta, não está na sala. Eu estou querendo falar que eu não consegui fazer a... Quer dizer, eu fiz a 3, mas eu acho que está errando. Pedro Blom não está na sala. Se está, não está respondendo. Vamos anotar aqui. Deixa eu ver... Noa? Oi. Pode responder a terceira? Por que os vírus são parasitas obrigatórios? Por que eles não possuem metabolismo próprio? Por que eles não possuem metabolismo próprio? O que significa isso? Quem sabe dizer? Pode. É que eles não se reproduzem, tipo, fora, assim. Eles têm que estar dentro de uma célula para se reproduzir. Isso. E, Onoa, a reprodução faz parte do metabolismo, tá? Então, quando tu diz assim, ó, que eles não têm metabolismo próprio, é que eles não conseguem fazer nenhuma função vital, né? Sem que eles estejam dentro de uma célula. Então, quando um vírus está por aí e não entrou ainda em nenhuma célula, ele é uma espécie, ele é uma forma cristalizada. Ele não tem vida enquanto ele não entra numa célula. Só depois que ele entra na célula é que ele passa a se alimentar, se nutrir do material celular e se reproduzir. E aí ele se reproduz ali dentro, tá? Por isso ele é um parasita obrigatório. A quatro, gente. Transcreva no caderno as frases falsas, corrigindo-as. A primeira frase aqui, ó. O reino dos moneras é representado por seres pluricelulares que não apresentam parede celular. Essa frase está correta, Pedro Santana? Não. Não. O que está errado aqui? Eu escrevi que o reino dos moneras é representado por seres pluricelulares procariontes e autotróficos. Ah. E que apresentam parede celular. É. Só que assim, ó, uma correção. A maioria é heterotrófica, tá? Segundo, deixa eu ver, Yuri. O reino dos protistas é representado por organismos procarióticos unicelulares. Tá certa essa frase? Não. Por quê? Qual é a correção que tem que fazer? Ele deve estar digitando. Deve demorar um pouquinho. Ele não consegue falar? Não? Ele não tem mic. Ah. O forro, na verdade, ele não sabe. Tu não fez a tarefa, né, Yuri? Gente, ó, todo mundo aqui que fez a tarefa, que veio no texto e leu, sabe responder isso. Tá? 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 Deixa eu ver quem... Sofia! A letra B? É a letra B. O reino protista é representado por organismos procarióticos unicelulares. Eu botei que tá certo. Tá certo? O reino protista é formado por seres procarióticos? Seres que não têm membrana nuclear? O reino protista é formado por seres procarióticos unicelulares e também pluricelulares. Não tem só ser unicelular no reino protista. Tem seres pluricelulares. Nós acabamos de ver, né? Tem as algas, né? Algas unicelulares, algas pluricelulares e protozoários. Protozoários e algas unicelulares e algas pluricelulares. Então, a resposta correta seria... O reino dos protistas é representado por organismos eucarióticos unicelulares e pluricelulares. Certo? A Isabela Medeiros. O reino das plantas é representado por seres eucarióticos, unicelulares e autotróficos. Tem correção pra fazer aqui? Eu acho que tá certo. Quem acha que tá certo aqui? Levanta a mão. Ou... Tudo de câmera. Só a Helena, o Kian e o Bernardo, né? De câmera aberta. Sem problema nenhum. É. Não adianta ficar ligando só na hora que eu falo, tá? Kian, Helena, Bernardo. Tava o tempo todo de câmera aberta, o resto não. Eu não dei o abre aqui, ó, professora. Tá. A C, quem sabe responder a C? Pronto, mas quem falou que a internet dele caiu e ele só tá no 4G no telefone? Pronto. Oi? Eu acho que a C, ela tá errada. Tá. Eu também acho. Tá errada, mas o que que tá errado na C? Que ali tá dizendo que o reino das plantas é representado por seres eucarióticos, isso estaria certo comigo. Isso tá certo. É, mas eles não são todos unicelulares. Não tem nenhum unicelular. Não tem planta unicelular. Todas as plantas são pluricelulares. Todas. Tá? Então, o que tá errado é isso. O resto tá certo. Tá? O reino das plantas é representado por seres eucarióticos, pluricelulares e autotróficos. Todos são autótrofos. Toda planta faz fotossíntese. Certo? Tá? Mesmo as carnívoras fazem fotossíntese. Tá? Letra D. João Pedro. O reino... Ah, não. O reino dos fungos é representado por seres eucarióticos e heterotróficos. Tá certo? Tá certo? Acho que tá. Também acho. Tá certinho, né? Essa tá certa. Os fungos são todos eucarióticos e todos heterotróficos. O reino dos animais é representado somente por seres procarióticos e pluricelulares. É verdade? É claro. Hã? Ah, é procariótico? Isso tá mais verdadeiro que o Mundial da China. É verdadeiro que o NM, é claro. Tá, então, como é que fica a correção? É, pluricelulares e eucarióticos. Isso. O João Pedro queria responder a cinco. Vamos ver. Um paciente chegou a um hospital com sintoma de febre alta e enjoo. Após alguns exames, os médicos receitaram um antibiótico para tratar a doença. Após alguns dias de tratamento, o paciente apresentou melhora considerável. Pelo texto, você diria que o paciente estava com uma infecção por vírus ou bactéria? Por quê? O professor, você vai botar no chat. Mas, assim, eu achei essa pergunta meio mal formulada. Porque, assim, tipo, eu entendi o objetivo da questão e entendi a resposta que a gente lhe dá. Só que, assim, mesmo tendo passado com antibiótico, podia ser a febre alta, a febre muito esferal, e o vômito podem ser reações do corpo para tirar o vírus. E o vírus passa, tipo, automaticamente, automaticamente, depois de um dia. Então, eu achei meio estranho. E aí, eu fui conversar com a minha avó sobre essa questão, ela falou a mesma coisa. Ela disse que era estranho mesmo, que podia ser reação. Enjoo e febre pode ser uma reação por qualquer outra coisa, né? É, verdade. Agora, é... Uma... Eu acho que o que o livro quer colocar é que os antibióticos, né? São mais... Deixa eu ler aqui o que o João Pedro botou. Bactéria, porque quando os médicos receitam antibióticos, é para a bactéria não se espalhar. Ou para a situação do paciente não se agravar. É. Eu acho que o objetivo deles, porque o antibiótico, ele é mais usado para combater bactéria. Tá? Certo? Agora, nem toda infecção bacteriana dá enjoo também. Né? Então, eles fizeram um quadro clínico do paciente ali, que pode ser muitas outras coisas, né? Mas, como tá perguntando aqui, se é por infecção viral ou bactérias, eu acho que o objetivo era esse. Né? Era mostrar que o antibiótico, ele é mais usado para infecção bacteriana, porque a infecção bacteriana, ela rompe a parede celular, né? E permite que os macrófagos fagocitem as bactérias que estão no nosso corpo. Nem sempre dão conta disso, nem sempre o antibiótico dá conta, né? Mas, eu acho que é isso. Esse, todo livro tem questão muito mal formulada, tá? Além de ter questão mal formulada, tem umas questões muito bobas também. O próprio, quando eu vi a questão 5 pela primeira vez, eu pensei assim, pelo texto que você diria que o paciente estava com infecção por vírus ou bactéria, eu pensei tipo, tá, é óbvio que ele ia estar com uma infecção por vírus ou bactéria. Eu não pensei que era para escolher ou bactéria ou vírus. Não, ali, seria vírus ou bactéria. O mais comum é se dá antibiótico para infecção bacteriana, né? Gente, então, é o seguinte, ó. A gente, eu quero combinar uma coisa com vocês aqui. Eu não sei se foi a turma, quem é a regente de vocês? A Cecília. Então, eu não sei se foi da turma de vocês ou se foi de outra turma, mas eu acho que foi a Cecília que falou de querer mais exercício. Foi vocês? Não. Acho que não. Não, a gente não ia querer mais exercício, não. Está bem de boa, assim. A gente falou que a gente gostaria de... Acho que não, a gente não. O Arthur falou que gostaria de mais trabalho, tipo, para fazer. Tipo, esse da planta, de pegar alguma coisa para fazer mais... Ah, tá. Não, agora com a parte das plantas vai ser mais... Vocês vão fazer mais coisas nesse sentido, né? Tá? Eu tenho até aqui a chave dicotômica para classificar os protistas, tá? É muito fácil, tem que fazer cultura de protista para classificar depois. Tá bom. Gente, eu tenho uma proposta de trabalho para vocês, tá? E é o seguinte, a proposta de trabalho é na semana que vem, vocês vão fazer um exercício em sala. Eu vou dar... Eu vou colocar umas... Tipo um questionário no Classroom, certo? E vocês vão responder, tá? E vão mandar para mim essas respostas, certo? A gente vai corrigir. Vai valer nota para vocês, tá? Uma espécie de questionário, para não fazer prova, não vou fazer prova disso, certo? Então, eu vou mandar uma espécie... É quase que uma espécie de estudo dirigido, assim. Para vocês ir respondendo. Só que o seguinte, eu vou repetir e repetir. Não me mandem, gente, por favor, me mandem no Word. Quem é aqui que tem dificuldade de escrever um texto no Word e depois ir lá no Classroom e anexar esse texto? Porque não é difícil. Ô, prof, é mais fácil ainda no Classroom, porque quando tu bota adicionar ou criar, em vez de... Você tem a opção de colocar um ficheiro e de criar um ficheiro no Docs, no Google documento. Então, gente, quem não sabe fazer essas coisas, pergunte para os colegas como é que faz. Porque é uma dificuldade corrigir, tá? Me mando de canetinha. Aí a letra é deste tamanhozinho. Por mais que eu... Aí eu vou aumentar ali na tela, daí some. Aí eu tenho que estar fazendo por pedaços para corrigir. É um horror. E vocês são tão tecnológicos, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Escreve lá no Word, digita no Word e depois... Ou digita no próprio Classroom, né? E envia. Porque fica muito ruim de corrigir. Certo? Então, eu vou fazer esse questionário. Tá? Assim, a Helena mandou. Eu sei isso desde o começo que mandou. Só que assim, ó. Se eu que sou professora, manda um recado para o aluno, direto para o aluno. Olha, tua tarefa não está boa, não sei o quê. Ele não lê? Ele vai se preocupar em ver um tutorial que um colega publicou? Sabe? Está faltando o lado dos alunos. Aí depois, os pais ficam preocupados, nervosos, não sabendo por quê. Que o cara está tirando nota ruim. Mas o cara não faz tarefa. O cara recebe um aviso de que a tarefa dele não está boa. Tem a chance de refazer e não refaz. Atrasa a tarefa. Manda tudo errado. Não dá para corrigir. Quantos aqui eu disse, olha, eu não consigo ler o que escreveu? Ó, prof, só que lá no classe, quando você mandou aquilo, eu tinha perguntado, ó, prof, o que deu de errado. Daí, provavelmente, acho que foi ou a minha letra que estava muito fraquinha ou que eu tinha classificado de errado. Eu fui lá, fiz com mais atenção, tá? E acho que deu certo. Não, mas eu botei, eu fiz até comentário do lado, assim. De o que que era. Não, não vou botar, acho, mas vou fazer. É. Mas eu botei no próprio texto teu, eu selecionei e botei do lado a correção. Tá? Então, gente, o lado de vocês tem que ser feito também. Tá? Se não, eu não posso, eu fico me quebrando aqui, sabe? Então, a gente vai, eu vou fazer, preparar esse material lá no Clésum, tá? Eu vou deixar vocês fazerem um pouco comigo, né, na aula de terça-feira, tá? E depois vocês terminem daí e enviam, certo? O trabalho que eu tô propondo pra vocês é o seguinte, é um trabalho sobre os protozoários. Aí, vocês têm aqui no livro, assim, ó. Papéis das algas e dos protozoários, na página 90, tá? Vocês têm, assim, na economia, tá? Então, a importância dela na economia, a importância na medicina, a importância no ambiente, tá? E eu colocaria mais, a importância também na alimentação, né? Então, o trabalho, vocês fariam um trabalho que vocês mostrariam em forma de cartaz. Só que, como a gente não tem, por exemplo, fazer um cartaz e mostrar, vocês poderiam organizar o cartaz numa, num slide, tá? Um slide de PowerPoint, um ou dois ou três, quantos fossem necessários, certo? E aí, vocês me enviariam, tá? Me enviariam o trabalho. Pode ser de dupla, pode ser de trio, só não pode ser quatro, tá? Porque daí já vira bagunça, tá? Certo? E vocês escolhem o que vocês querem fazer. Se é na economia, na indústria de, por exemplo, na indústria de cosméticos, coisa de cosméticos. Como é que as algas são usadas? O que é usado? Na indústria da alimentação, na culinária, né? Como é que ela é usada? No ambiente, o que elas trazem de benefícios? O que é que, certo? No ambiente, ou na medicina. Vocês escolhem, dentro desses três temas aqui, o que que vocês querem fazer, certo? Só que dessa vez a gente não vai apresentar. Vocês vão mandar para mim, eu vou analisar o que vocês fizerem, tá? Pode ser? Então, comecem já a me dizer depois, lá pelo WhatsApp, quais são as equipes e o que vão trabalhar, tá? Certo? Tá. E aí não faça, assim, um PowerPoint enorme, tá, gente? Faz dois, três slides só para mostrar o que que vocês pesquisaram e descobriram, certo? Pouca coisa escrita, mais imagem, tá bom? Isso é para a semana que vem? Não. Para outra semana ainda, tá? Semana que vem é dia, deixa eu ver, semana que vem é 29 e 30, né? 29 e 30. Vai ser para 6 e 7 de outubro, tá? Combinado? Então, comecem a me mandar lá no Whats, os grupos, ou quem vai fazer individualmente, né? E o tema que vocês vão trabalhar, tá? E aí vocês vão me mandando, certo? Pode mandar por e-mail, tá? Aqui. Então, gente, por hoje deu para quem já... Mas eu preciso... Eu preciso... Vamos lá.